Olá, hoje na dica do impressor vamos ensinar a como usar corretamente o aditivo para gravar em metais. Assim como essa peça que está mostrando aqui, é o que nós vamos utilizar para fazer todo o processo. Foi utilizado essa espátula, ela é de aço inoxidável e foi gravado o logo da Sorbetec nos dois lados, ok? Então vamos para os próximos procedimentos para ver como é que fica. Não esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho para sempre receber nossos vídeos aqui no canal de primeira mão. Bom, para iniciarmos esse processo, nós temos que ter então o aditivo para gravação a laser, certo? Este que eu estou usando, ele vai ficar com uma coloração preta no metal. Vamos precisar também de um recipiente, tipo que nem essa caixa que eu usei de papelão, de mais ou menos uma altura de 20 centímetros, para colocar o material dentro e aplicar o spray. E mais o material que vai ser feito, né? Que são as duas espátulas. Jogo meu material em mãos. Vejam que um lado eu já fiz uma aplicação de uma demão e o outro está a parte metalizada ainda. Então coloco os objetos dentro aqui da caixa, vou pegar o aditivo, vou dar uma chacoalhada nele, como qualquer tinta em spray, né? Para que a pintura seja correta. E começo a espalhar em pequenos jatos por cima da parte metálica. Não tem problema de pegar em outra parte nem nada, porque essa tinta, quando seca, ela fica tipo um pó. E qualquer coisa que você passar, o dedo, ou um papel, ou até mesmo um pano, ela sai sem problema nenhum. Então como eu já fiz no outro lado, só para demonstrar para vocês, caso tenha alguma parte ainda metalizada, quando vocês vejam na primeira demão, é melhor sempre fazer duas mãos de pintura, pelo fato da gravação ficar melhor depois, tá? Porque o laser com o GCO2, onde tiver metal, ele vai bater e não vai gravar. Então eu vou virar aqui o outro lado e percebam, tanto de um lado quanto do outro, que o cinza mais claro é o que está seco e o cinza escuro, que está à direita, é o que está molhado, né? Então eu vou virar aqui o que já está seco e vou aplicar a segunda demão. Salientando que para fazer o processo depois na máquina, a tinta tem que estar seca, tá? Ou seja, esse cinza, em vez de escuro, ele tem que estar bem claro. Então com o material aqui já na nossa máquina halter laser, vamos ajustar a distância focal, deixando ela corretamente posicionada. E aqui eu usei alguns pedaços de MDF de 3 milímetros para deixar a peça completamente reta, para que a gravação fique perfeita, tá? Agora vamos passar para o computador e vamos enviar esse arquivo para a gravação. Então primeiramente aqui no Core eu vou selecionar o logotipo da sua VTEC, vou colocar para gravar. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar a referência desse material do logotipo, que eu quero pelo centro, tá? Então eu vou colocar aqui em vez de pelo topo esquerdo, eu vou colocar no centro, posiciono a peça. E para ficar perfeita a gravação, vou diminuindo um pouco a velocidade, colocando 200 milímetros por segundo e na máquina 50% de potência. E vamos enviar. Então agora já com as peças gravadas, né, eu trouxe aqui para a pia e vamos fazer a limpeza da peça. Como eu falei antes, essa tinta cinza da gravação, desse aditivo, ela fica tipo um pó, eu só preciso de uma esponja e vou passar aqui embaixo d'água, não preciso nem detergente nem nada. E apenas dou uma passada no material e ele vai saindo facilmente, tá? Lembrando de limpar bem toda a peça e não tem problema aonde está gravado e esfregar bem, tá? Porque aonde ficou a gravação não sai mais, tá? Você pode pegar, pode esfregar, pode arranhar, pode fazer o que quiser. O contato dessa tinta aditiva com o laser, ela faz com que fique soldada tudo que você gravou no metal, sem problema nenhum, ok? Olha que interessante ficou agora depois de limpo a peça. Ficou muito perfeito e bem gravado. Dando a sensação que foi completamente gravado sobre o metal, fazendo uma profundidade no metal. Mas nada é do que uma gravação com o aditivo e esse material ficar solidificado no metal. E está pronto o meu material. Lembrando que isso eu fiz, digamos, em toda a peça, a parte de colocação do aditivo, para não ter problema de marcação. Se for alguma coisa menor que for gravado, eu posso colocar somente na parte onde vai ser gravada. Não precisa ser em toda a peça, correto? Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.